Amor da minha vida, o que faço sem você? Pra onde você anda, eu tenho que saber Me diz com quem esteve, com quem você falou Me conta que não gosta, das bocas que beijou Amor da minha vida, eu tenho que te ver Nas noites mal dormidas, preciso de você Será que outra pessoa, te dá o que eu te dei? Será que alguém te ama do jeito que te amei? Dói, me dói aqui por dentro Sonhando tantas coisas que deixamos de viver Dói você me esquecendo E eu aqui sofrendo com saudades de você Dói saber que ainda te amo Saber que ainda te chame que você não está aqui Dói saber que tudo passa Saber que alguém te abraça Cada vez que eu vou dormir Amor da minha vida Não faz comigo assim Se você não me liga O que vai ser de mim? Amor da minha vida Amém. Amor da minha vida, eu tenho que te ver, nas noites mal dormidas preciso de você, será que outra pessoa te dá o que eu te dei, será que alguém te ama do jeito que te amei? Dói, me dói aqui por dentro, sonhando tantas coisas que deixamos de viver, dói você me esquecendo e eu aqui sofrendo com saudades de você. Dói saber que ainda te amo, saber que ainda te chamo e que você não está aqui. Dói saber que tudo passa, saber que alguém te abraça cada vez que eu vou dormir. Dói, me dói aqui por dentro, sonhando tantas coisas que deixamos de viver. Dói você me esquecendo e eu aqui sofrendo com saudades de você. Dói saber que ainda te amo, saber que ainda te chamo e que você não está aqui. Dói saber que tudo passa, saber que ainda te abraça cada vez que eu vou dormir. Amor da minha vida. Amor da minha vida. Amor da minha vida. Amor da minha vida. Amor da minha vida.